Pessoal, o vídeo hoje é sim o seu personal de atualização 3.8, mas esse é um vídeo um pouco mais importante porque são as atualizações que vão ser palco para o MSI. Então, normalmente se espera algo mais interessante, mais voltado para o competitivo, e tivemos na realidade um patch um pouco decepcionante. Mas antes de falar desse patch e por que ele foi decepcionante, a gente tem uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Pessoal, como eu falei, o vídeo de hoje é super especial porque ele está sendo apoiado diretamente pelo Opera GX. Então eu já começo agradecendo esse apoio e essa confiança, já que o Opera GX é um navegador que não é para todo mundo. Mas se você joga, se você é um gamer de verdade, com toda certeza o Opera GX é para você. E as funcionalidades são inúmeras e a gente vai mostrar um pouquinho do porquê que o Opera GX pode trazer mais qualidade para a sua navegação na web de várias formas. E aqui, pessoal, é a página inicial do Opera GX. Uma página que já tem bastante funcionalidades, você tem a pesquisa, tempo e, obviamente, você tem um layout. E esse layout inicial, apesar de muito bonito, a gente pode mudar ele de diversas formas através do que a gente chama de GX Mods. É só clicar aqui no seu canto esquerdo e ele já vem com algumas pré-definições que mudam completamente o seu layout, a aparência do seu navegador para algo, muito mais a sua cara. Ele vem com 4 aqui, além do tradicional, que são de fábrica, por assim dizer. Mas se 4 é pouco para você, meu amigo, e lógico, é só clicar no habilitar e instalar aqui, você pode depois remover ou desabilitar. Tem muito mais na loja e é aí que a coisa fica interessante. Na GX Mods, a gente vai ter aqui diversos, incrivelmente complexos layouts, como, por exemplo, esse aqui, que é um de anime. E você, com um clique, consegue mudar todo o layout do seu navegador para algo completamente diferente, com backgrounds, com ideias. Você pode trocar também as cores. Eu, particularmente, vou colocar aqui um que tem tudo a ver com o nosso jogo principal, que é League of Legends, que é o Legendary Rift, que vai deixar toda essa temática de Summoner's Rift mais azulada e mais de acordo com o que eu gosto tanto que é League of Legends. Além, obviamente, da parte visual, uma das minhas coisas favoritas na Opera GX, com toda certeza, é o GX Corner, que é o cantinho GX que você clica aqui no canto superior direito da sua tela. E você vai ter uma lista que é curada, ou seja, que é tratada pelo pessoal do Opera GX. A gente vai escolher de tudo. A gente tem aqui, no caso, seleção de jogos, que talvez podem te agradar. O barulho é a do bode. Algumas coisas sobre os melhores jogos que saíram em tal mês, a gente tem em abril. Alguma seleção ali de jogos free to play. Inclusive, World of Tanks, bem legal. Joguei bastante na stream. E, obviamente, a gente tem um calendário de lançamentos. Então, a gente tem bastante coisa legal saindo aqui. Eu, particularmente, gosto bastante da série Mega Man Network. Eu não sei se vocês curtem, mas eu acho bem interessante. E eu fiquei interessado pela capa aqui do Hunt the Night. Então, depois eu vou dar uma olhada nos vídeos para entender, porque parece ser um Metroidvania interessante. Então, você consegue acessar tudo isso. Pode filtrar também por plataforma. Logo aqui em cima. É isso aí. Eu agradeço muito, novamente, ao Opera GX pela parceria continuada. Você pode e deve baixar o Opera GX, tanto na descrição, como no comentário pinado. Vou deixar o link aparecendo aqui na tela também. Muito obrigado, Opera GX. E bora para o vídeo. Então, pessoal, muito obrigado, novamente, ao Opera GX. Agora vamos direto a Patch Notes 13.8, que, como eu falei, ela é um pouco placebo. Ou seja, ela mais te engana do que te ajuda. Tudo bom? Vamos lá, que vocês vão entender um pouco melhor do que eu estou querendo dizer. Assim, primeiro, entender que a Riot já há algum tempo tem feito alguns pads um pouco diferentes, um pouco menos impactantes do que antigamente em questão de mudanças. Então, sim, a gente tem mudanças impactantes aqui também, mas, ainda assim, a maioria não vai mudar tanta coisa. Vamos com calma, que vocês vão entender. Por exemplo, o caso do Aurelian Sol. Vou até pegar um resumo aqui. Desde que o Aurelian Sol saiu, Ele tem sido um campeão que recebeu mudanças relativamente constantes. Então, aqui embaixo a gente tem todas as mudanças, desde que ele saiu o rework, né? Então, ó, o rework dele vai sair aqui, né? Novo efeito e tal, no 13.4. Recebeu mudança no 13.5, no 13.6, no 13.7 e no 13.8. E, geralmente, são mudanças muito pequenas, né? Então, vamos ver qual que é o Aurelian Sol nesse patch. Crescimento de vida de 95 para 90. Crescimento de armadura de 4.3 para 4. Assim, rapaziada, é a mesma coisa que não falar nada, né? É realmente um pouquinho complicado. Acho que não justifica muito o... Nem fazer esse tipo de neve, para ser bem sincero. Eu acho que é o tipo de coisa que você pula. Você só não faz, entendeu? Só para fazer um patch com esse tipo de mudança, Melhor esperar ou fazer uma mudança mais impactante, porque 5 de vida por nível, 0.3 de armadura por nível, isso não vai mudar muita coisa do campeão. Ele vai continuar exercendo a mesma função que ele exerce, como um mago de controle, com muito scaling, com a capacidade desse scaling acontecer muito alta, porque a maioria dos jogos chega no ponto que ele escala. E, assim, a taxa de vitória é muito boa, de 51% para um campeão que tomou rework há 3, 4 pés atrás. Um barrate de 23%. Realmente, não sei se é uma mudança que vai tirar ele do competitivo, da solo kill, ou afastar de qualquer coisa. Eu acho que a gente vai ter bastante aurelion sol sim, no MSI, porque vai dar bastante tempo para o pessoal jogar, e pegar os times que não pegaram ainda, vão pegar, com certeza, esse campeão até lá. Então... Sei lá. Para mim, isso aqui não muda muita coisa. O do S.E. é um dos poucos que a gente pode discutir que muda, mas mais interessante do que a mudança que o S.V.O. vai receber, é a situação em si do S.V.O. O S.V.O. caiu meio que num marasmo dos ADCs, e está ficando com essa taxa de vitória aí de 48%, 47%, 48% nesses últimos pets, exatamente porque ele não é nem da leva dos ADCs que aproveita os melhores itens do jogo atualmente, por mais que ele use, sim, alguns deles. E as builds que usavam, principalmente a Navori, elas sumiram, elas não estão tão presentes como estavam antigamente. Então, sim, ele usa a Navori, mas, ainda assim, ele é bem único na maneira como ele usa esses itens. Então, os nerfs, tanto na Navori quanto nas Runas, atrapalharam um pouquinho o S.V.O. que se rolou uns dois, três pets atrás de ADC, mas, ainda assim, ele não tem esse espaço que encaixa ou nos ADs que escalam de uma forma muito mais agressiva que ele e com poucos itens, tipo Jinx com dois itens, Zaya com dois itens, mas, também, ele não é tão forte na Lening Face quanto outros ADs. Então, cara, é uma situação, no mínimo, estranha para o S.V.O. Ele está num espaço estranho. Tanto que, as últimas vezes que eu lembro do S.V.O. sendo usado competitivamente, não deu tão bom, né? Então, é um campeão que está no meio termo estranho, atualmente. Eles eram dois de AD para o S.V.O. Assim, é o tipo de mudança que é impactante, sim. Dois de AD vai te ajudar a farmar melhor. Dois de AD base, né? Vai te ajudar a ter uma fase de rodas um pouquinho melhor e a maioria deles já é mais ou menos. E, se você fizer uma temática básica, no final do jogo, você vai ver um número maior ali de dano causado em campeões e causado em geral. Só que, assim, até que ponto o 2 de AD vai habilitar um campeão? A chance de você ter que habilitar um campeão é bem baixa, rapaziada. Habilitar um campeão é bem baixa. Fica um pouco melhor, mas não é necessariamente o que faz acontecer. O problema dele é a situação estranha de itens barra encaixe no meta, né? Não é o melhor encaixe e não é o melhor momento para o S.V.O. Então, o 2 de AD vai ajudar, vai subir a taxa de vitória em 0,5%, mas não vai resolver. O Garen também recebeu uma mudança interessante, que são 3 de AD no auto-ataque dele e 2 de armadura. Assim, faz tempo que a gente não vê Garen, né? E faz tempo que a gente não vê Garen em geral. Eu não acho que Garen está fraco. Vou até olhar a taxa de vitória aqui para ter certeza, mas eu chutaria que a taxa de vitória dele não está tão baixa, só se realmente for para a gente surpreender. Mas eu não chutaria, porque as memórias que eu tenho de Garen nos meus jogos quando o cara era mono-Garen, é, não está tão baixa. É o mesmo estilo do Asriel, 48%. Eu não tenho memórias de Garen sendo estompadas em nada do tipo. Os Garens do meu time, do time adversário, eu tenho memórias deles conseguindo uma boa fase de rotas. Eu lembro disso aqui, inclusive, que quando o Cutelo foi bufado, muita gente pensou no Garen. Então, uma mudança meio estranha, ainda mais no patch do MSI, porque o Garen é um campeão que competitivamente, a última vez que a gente teve notícia dele, foi sendo jogado com o Yumi no bot. Tipo, pro mainstream, competitivo. Então, é estranho. 3 de AD para um melee que tem uma Laning Phase ok, é legal. 2 de armadura também é legal. Mas, eu não acho que isso aqui habilita o Garen de nenhuma forma. Só que, realmente, 3 de AD é bom. É bom para Laning Phase, ele vai dar um pouco mais de dano, não vai farmar o melhor, mas, vai habilitar o campeão? Não. É, esquisito. O da Janna é um dos mais legais, né? Eu lembro que eu falei na mudança caminho, quanto que essa mudança aqui é uma das que também não acha que habilita o campeão, mas, pelo menos, melhora um pouco. O W dela aumentou 10 de dano e 10% de AP Scaling. Não necessariamente isso aqui vai fazer habilitar o campeão loucamente. Mas, o E dela tem uma mudança legal que o tempo de decay do shield dela foi de 1.25 para 2.5. O shield dela, ela tem dois efeitos, né? Acho que é até legal colocar na tela para a gente entender. E por que que isso aqui é meio que um buff placebo também? Então, para quem não sabe, a parte do shield dela tem essa ideia de você usar um escudo em alguém ou nela mesma por 5 segundos e, antigamente, ele decaía depois de 1.25 segundos. Enquanto o shield estivesse funcionando, você ganhava AD bônus, né? Então, isso aqui é uma mais interessante da Jana. Ainda mais porque se ela causar leitidão ou knock-up em pelo menos um campeão, ela vai ganhando, né? O heel e shield power por 4 segundos. Ou seja, o escudo, ele tem a parte defensiva dele, mas ele tem a parte agressiva dele. E a parte defensiva, ela dependia muito de você shieldar na hora certa, porque ele começava a decair a partir de 1.25 segundos. Para ser bem sincero, num nível de jogo de médio para alto, a Jana vai dar esse escudo no reflexo, entendeu? Ela não vai dar o escudo toda hora, ela vai usar o escudo quando o dano estiver entrando. Ela viu que o aliado dela precisa do escudo, ela vai usar o escudo em reflexo. E muitas vezes vai ser correto o time. Então, para ser bem sincero, isso aqui ajuda nos níveis de jogo mais baixos ou numa situação onde você vai shieldar sem parar na fight. Mas assim, ainda assim, é bem menos do que o esperado. Eu acho que a Jana não está necessariamente fraca, eu acho que ela tem jogos para a Jana e nos jogos para a Jana tudo dá certo para ela. Mas a maioria desses jogos não acontece competitivamente. Esse é o campeão que vocês vão ver bastante no MSI, ainda mais porque o nerf que ele está tomando aqui é mínimo. Se você pegar a taxa de vitória dele ele está com 52%, quase 53%, e qualquer pessoa que jogar Dejarvan vai entender que cara, é realmente muito forte, é muito impactante. Então, é só olhar para a build dele. Ele vai usar um Hemodrenar e um Eclipse e depois o Black Leaver que é um Teloneiro que é um item que está bufado e possivelmente uma Dança da Morte depois que também é um item que está bufado. se tiver muito AP é uma Mão-Morte ou se tiver muito na frente é um Anjo-Guardião. Então, ele é bom com todos os itens fortes do meta atual. Além, obviamente, de ser um campeão que é muito competente em early game e muito competente em mid game e que sinergiza bem com campeões do meta, tipo o Jinx que aparece quase todo jogo. Ele é muito bom para setar a fight para ela, muito bom contra ela. Então, é um campeão bem forte. O crescimento de ataque dele diminuiu de 3.4 para 3. Isso aqui é muito pouco. E o dano do Q dele foi de 90, 250 para 80, 240. Praticamente, você não vai sentir isso aqui. O Jarvan que sentiria mais isso aqui seria o Jarvan Lane, que quando as pessoas jogam, ele o Poe e não o Q. Então, realmente, eu não vejo muita mudança nisso aqui. talvez o único Jarvan que sinta mais seja fazendo eclipse e full dano, mas mesmo assim, ou aquelas builds de garra do espreitador também, e tipo full letality, mas em geral, não acho que isso aqui muda muita coisa para o Jarvan também não. Esse aqui talvez é um nerf, um dos maiores nerfs do patch, eu pensei mais nele. Eu lembro quando eu li pela primeira vez, eu falei, pô, vamos nerfar Caim Azul? Mas aí depois eu fui descobrir o que estava acontecendo. Na realidade, quando a gente pensa em Caim Azul, a gente pensa muito no Caim Jungle, né? E sim, é focada no Caim Jungle a mudança também, mas o pessoal estava começando a fazer Caim Azul Lane, principalmente Caim Azul top lane, e estavam dando proxy de Caim Azul, entrando na parede, pegando a wave entre a T1 e a T2. Então, é... Estava rolando mais uma parada aí, estava rolando alguma coisa aí. Então ele fala que Caim Azul está acima dos outros campeões da Jungle, tanto em Tarja de Vitória quanto de Ban, especialmente nas regiões ocidentais, nós estamos tirando um pouco do E dele para fazer com que ele seja um pouco mais fácil de punir. Então sim, tinha a galera fazendo Caim Azul, dando proxy no top, afeta eles também, mas também afeta Caim Azul o Jungle. Então, o que eles fizeram? Tiraram 10% da velocidade de movimento que ele tem em bônus quando ele está entrando na parede ou ligando o E mesmo, só de ligar o E. e o cooldown da skill foi de 8 para 10 segundos. O monos de velocidade de movimento ele é ok no F ok e esse cooldown do E dele acaba sendo bem relevante porque se a gente olhar quanto que é o tempo então antigamente era 8 agora são 10 segundos mas você tem que levar em consideração o tempo que ele fica dentro da parede, porque ele castava a duração peraí cooldown 8 a 10 segundos ah tá porque ele vai ser diferente na real ele reduz para 10 né ah tá antigamente era reduzido para 8 segundos é, era isso mesmo que antes durava tipo 9 segundos com 10 segundos de cooldown era um bagulho meio esquisito ele ficava entrando e saindo na parede sem parar acho que essa era eu lembro que eu tinha essa essa memória de que era muito difícil realmente pegar o Caim Azul porque praticamente não tinha downtime né agora vai ter um downtimezinho de pelo menos um segundo que você vai poder tentar eu não lembro se o Caim Azul contava o cooldown dentro ou fora da parede isso eu não vou lembrar faz muito tempo que eu não jogo de Caim Azul muito, muito, muito tempo mas eu acredito que você pela minha memória que você praticamente não ficava fora da parede você ficava pouquíssimo tempo fora da parede se você quisesse óbvio se o cara te atacasse e fazesse alguma coisa você saia então por uma questão da aceleração de habilidade que você fazia no final das contas praticamente você ficava entrando e saindo da parede sem parar que é essa sensação que eu tenho jogando contra tá que era provavelmente o porquê que eles estão nerfando isso aqui mas assim eu também acho que o cooldown conta depois mas é meio esquisito a pessoa do chat tá falando eu lembro que em muitas situações por uma questão da aceleração de habilidade por mais que o cooldown contasse depois você tinha o tempo todo o ad dele praticamente você tinha o tempo todo você conseguia ficar entrando e saindo da parede no mid-late game pra correr por exemplo de alguém eu tive várias situações dessas de correr atrás de cair em azul e ele ficar entrando na parede mil vezes mas enfim eu tô vendo se será que aqui tá escrito se ele começa ele não fala se o cooldown começa ou termina depois que você usa né mas eu acho que antigamente você ficava tipo dois três segundos sem o stealth que era dez segundos você reduziu o cooldown era praticamente isso é praticamente isso se você provavelmente não upava isso antes você acabava ficando três quatro segundos fora e depois podia entrar de novo agora vai aumentar um pouquinho mais mas assim eu particularmente eu tenho um trauma gigante jogando contra cair em azul porque pra mim independente do que eu faça tem dois champions que são assim é cartas e cair em azul independente do que você faça a chance dele ficar fidado é muito alta mesmo que ele comece atrás várias vezes o cara começa atrás zero três zero dois ele pega uma duas três kills no midgame ali de graça e volta pro jogo então tava um campeão realmente bem forte pra solo kill mas não acho também que mata o campeão não Kha'Zix eu tinha comentado isso aqui né que o Kha'Zix foi ajustado nos pets passados na verdade a taxa de vitória dele só tava caindo então eu tinha comentado que provavelmente ele teria um buff real né mais pra frente e ele teve ele ganhou dez de dano no Q dele e eu vi uma galera quando eu falei no Mudança Caminho comentando que não dez de dano é muito relevante vai melhorar o clear dele é rapaziada assim dez de dano é relevante usar esse jogo inteiro mas assim até que ponto o dez de dano vai fazer você querer jogar com o campeão Kha'Zix entendeu porque assim é um campeão que se justifica o que justifica você jogar de Kha'Zix e não de outros assassinos né Django entende esse é o negócio não é dez de dano que vai fazer você jogar com esse campeão é estranho a situação dele em geral eu acho que dez de ad acaba sendo pouco é uma situação também de meta mas em geral eu não vejo eu vejo que ele pode sim funcionar em solo kill já funcionava antes mas não é por causa de dez de dano que você vai jogar de Kha'Zix gente ah não eu vou Djoko tá bom joga lá Kog'Maw primeiro que a passiva dele agora te dá ghosted ou seja você vai ficar podendo passar por unidades independente então isso aqui é bem bom eu nem pra ser bem sincero eu não sabia que a passiva dele não tinha ghosted na minha cabeça sempre teve mas eu não jogo de Kog então isso era um counterplay que você podia dar nele que era ficar atrás de unidades pra tomar que ele tomasse nenhum block né mas assim era meio que pra minha cabeça meio que interessante que já tivesse né porque qual que é a ideia do Kog'Maw primeiro que essa essa passiva aqui é uma passiva que ela entra no hall de passivas ruins do jogo porque é uma passiva que só funciona se você morrer né então 90% 90% do tempo você prefere não morrer e tudo bem o Kog ele vai escalar no jogo então se espera que você possa trocar aqui com a passiva então beleza tipo joinha se você considerar que você vai escalar depois então trocar aqui é melhor pra você mas assim gente é é esquisito a gente tinha a Zaira não sei se vocês sabem mas a Zaira tinha justamente uma passiva de morte que ela virava uma plantinha que dava um tiro na pessoa de escolher você ganhava uma habilidade que era um tiro que você dava em linha reta mirando né então tiraram essa passiva delas pra entregar outra coisa mais interessante no caso do Kog é bem parecido que obviamente você não quer ter esse tipo de passiva se a passiva dele fosse qualquer outra que desse um bônus em qualquer coisa ele ia aceitar provavelmente mas beleza a gente entende então agora ele tá ghosted e o dano aumentou o dano da passiva dele foi de 125 pra 550 baseado no nível pra 140 650 baseado no nível dano real resumindo você agora provavelmente vai garantir um pra um se você jogar um pouco melhor mas obviamente uma passiva diferente seria melhor pra ele é uma passiva que ela é muito esquisita também porque se você analisar o que o Kog faz no jogo a tendência é ele querer ficar longe dos inimigos ele tem um R que é uma habilidade de muito longe ele tem um W que aumenta muito o alcance dele ele tem um E pra poder kaitar e a passiva dele ele tem que dar uma cabeçada no cara é bonitinho é autêntico é mas é esquisito o Q dele que é o a cruz parada cáustica lá foi de 8 segundos pra 7 é uma habilidade muito boa mas é aquela coisa você casta isso aqui no cooldown algumas vezes sim algumas vezes não então é bom ótimo só não vai ser definidor de meta você castar o Q dele um segundo antes é muito bom pelos efeitos positivos que ele tem mas você não vai caçar isso aqui sempre no cooldown o E dele o custo de mana foi de 60 a 100 pra 40 a 100 e a lentidão foi de 20 a 52% pra 30 a 50 resumindo eles querem que você up o Q e não up o E deixa o E no nível 1 mas no caso que você deixar o E no nível 1 você vai ter um E muito melhor com menos custo de mana e mais lentidão ok são buffs muito bons no Kog bem bons mesmo o que realmente é triste do Kog mal é que no fim do dia ele é um campeão muito usado por scripters então você está na verdade habilitando mais os scripters bufando o Kog eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra necessariamente mas é a realidade Leona essa aqui é bem legal eu joguei de Leona recentemente eu achei antes do do patch eu já achei a Leona melhor nesse meta pós ADC suportes achei ela bem melhor mas aqui ela vai receber bust para ficar ainda melhor a armadura bônus do W dela foi de 15 a 35 para 20 a 40 o que é ótimo porque é esse que você upa primeiro e esses 5 são relevantes desde o início de armadura e a mesma coisa a resistência mágica também aumentou em 5 e o dano mágico que ela causa aumentou em 10 o que é excelente porque de novo ela é um campeão que ela tem essa coisa de habilitar o dano dos parceiros com a passiva dela mas não necessariamente ela tem essa facilidade de causar dano ela mesma tanto que você não consegue fazer Leona jungle nem Leona supostamente top porque o dano dela precisa de outra pessoa para estourar a marca da passiva o dano só dela não é tão legal então ela ganhou um pouquinho de dano vai dar para jogar de Leona top cara se você for maluco você joga de Leona top né mas já dá na realidade para jogar de Leona top só não é bom mas para a Leona suporte só que incrível nas linhas agressivas 10 de dano não é pouco e para esse tipo de coisa porque você fala 2 de AD não é real 10 de dano no Kha'Zix beleza talvez não habilite o campeão mas 10 de dano para a Leona já é um pouco mais interessante porque é uma campeã que tem essa coisa toda de de dar a win acho que no caso dela o limite entre você matar ou não o cara pode levar em consideração esse 10 de dano aqui o mais seja pouco ou 5 de resistência que no começo do jogo é muita coisa então é uma mudança legal para a Leona a Leona sente bem com isso aqui eu acho que a Leona apareceria de qualquer forma no MSI sem ou com esse buff aqui acho que tem jogo para ela tem campeões no meta que sinergizam com ela ela teria uma chance de aparecer de qualquer forma mesmo se não tivesse o buff Lilia essa aqui foi cara que campeão que foi maltratado pela Riot nos últimos tempos campeão tão legal tão fofinho foi maltratado pela Riot maltratado em que sentido que na realidade a Lilia ela apareceu muito num meta que teve inclusive um meta de MSI que era o meta do UD de Power Farm na Jungle porque ela fazia muito essa função então ela tinha essa função de ser um jungler que farmava 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 e chegava num ponto do midgame com 3, 4 itens que ela tinha muita força e que ela também era um campeão que pescava os inimigos com o pick-off do E dela essa questão dela ficar pescando o inimigo com o pick-off do E era algo que era muito interessante para o jogo competitivo porque fazia o que o Maokai e o Sejuani fazem hoje em dia que é usar uma skill para ver se pega se pegar pegou se não pegar não pegou então e assim diferente de uma Vai que se joga para engajar diferente de um Wukong que se joga para engajar a Lili ela podia fazer assim como o Sejuani assim como o Maokai de usar o E dela que tinha um condal bem menor do que a ultimate desses dois e tentar até a hora que ela pegasse um E bom em 2 3 pessoas e apertava R eles mudaram muito esse gameplay dela hoje em dia a gente não faz mais tanto assim dessa forma o E dela tem um condal um pouco maior e obviamente que o clear dela é muito pior então chegaram num ponto onde a Lili ela não tem não existe muita vantagem em você jogar em Lili hoje em dia não tem muita vantagem não tá tão ruim quanto antes mas não tem o porquê seu clear não é tão bom seus ganks são ok seu scaling não é tão bom embora seja bom não é tão bom como antes já foi então você jogaria de Lili se seu time precisasse de dano mágico sim e você entendesse que seu time já tem early game então ela cobriria o mid-date game o que eles fizeram diminuíram o cap aumentaram o cap que tinha na verdade de dano em monstros de 50 a 150 pra 70 a 150 então ele tá falando que isso aqui é até 40% de mais de dano no nível 1 contra monstros com mais de 1328 HP o Raptor o Raptor tem 110 enquanto o Blue Gromp Krug e o Wolf a maioria chega no cap de HP máximo resumindo isso aqui ajuda muito no primeiro clear dela muito 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 é bem legal isso aqui bem legal tipo pra quem não sabe a passiva dela ela tem já há um tempo né essa ideia de dar dano em porcentagem mas tem um cap tem um limite contra os monstros da jungle pra você não ser turbo farm passar que nem uma navalha em tudo e antigamente uma coisa que você sentia é que ela tinha um clear muito melhor nos primeiros níveis eles nerfaram o aqui da Lilia porque a Lilia tem um cordal maior então você acaba dependendo da passiva mais pra limpar então ainda assim é legal que ficou melhor pra farmar porque o comecinho do jogo dela tava meio estranho a cura contra monstros foi de 24,35 pra 39 a 54 e agora não escala mais com 5,4% do seu AP mas sim com 15% então vamos lá early game a cura você tem pouco que se é um AP tá você não tem nada praticamente a cura aumentou em 15 early game e late game apesar dela perder aí 21 de cura base você ganhou um scaling de 3 vezes mais AP de 5,4 pra 15 o late game dela fica bem interessante porque essa cura você consegue sentir late game você já consegue sentindo hoje em dia você vai sentir muito mais ela vai curar muito mais e a cura isso contra monstros e contra campeões 6 a 120 agora vai ser 6 a 90 e o scaling foi de 18% pra 30% a mesma coisa no começo do jogo você praticamente não vai ver diferença lá pro late game aí você vai ver uma diferença mid game vai ser praticamente igual late game uma diferença positiva resumindo isso aqui viabiliza a Lilia? não mas vai fazer com que no nível de jogo mais baixo ou pra quem tá aprendendo a Lilia você consiga jogar melhor por causa do primeiro cria da Juna e da cura contra monstros é aumentado no early então ela vai ter um clear mais saudável e mais rápido vai subir taxa de vitória 1 a 2% provavelmente as pessoas vão jogar mais com isso aqui mas pra competitivo é meio difícil ela bater de frente com os junglers do meta atual meio muito difícil malfight esse aqui é o terror dos sete mares não tem muito o que fazer contra ele não rapaziada esse é o meta do malfight esse é o meta da pedra então vamos ver se eles vão realmente conseguir nerfar ou se o malfight vai ser pico competitivo dano melhorado de auto ataque 30 a 90 30 a 70 cleave que é o dano em área que ele dá dano base igual e diminuiu o scaling de armor em 5% cara de tudo que você podia nerfar o malfight você podia nerfar o q dele o r dele o status dele você podia nerfar qualquer coisa nerfar o w que é a skill que tá beleza o malfight vai perder o que em você se ele bater com isso aqui umas 5 vezes na fight ele vai perder no late game sem de dano ah mas ele não vai clear o wave o que clear o wave o malfight não é pra isso não é pra isso que se joga de malfight não é assim que funciona entendeu tipo beleza é muito bom se o malfight conseguir sair bem na fase de rotas mas você pode simplesmente jogar entendendo que você vai ter um campeão mais fraco no top que vai fazer essa função de weak side ele vai chegar no ponto dele independente porque pra mim especificamente na maior parte das vezes a gente pode olhar aqui eu sei eu sei que na matchup melee corpo a corpo contra corpo a corpo você pode upar W primeiro mas eu chuto é meu chute tava correto que provavelmente você upava Q na grande parte das matchups então isso significa que você só vai começar a ter acesso ao W em níveis maiores lá pro nível 13 e 14 então na maior parte das matchups você não vai nem sentir isso porque o dano base é igual isso diminui um pouquinho do cleave então pra grande parte das landing phases do malfight você não vai sentir isso você realmente não vai sentir então nos jogos normais ele vai estar com W nível 1 que vai ser igual só vai escalar 5% a menos de armor o cleave não é nem o dano do empowered o dano que ele dá no auto ataque mas sim no cleave no dano de dispersão então vai ser praticamente a mesma coisa só realmente na matchup me liga ele batia de frente que ele opava o W desde o nível 1 que o pava o W nível 1 o pava o nível 4 nessas matchups que ele priorizava W aí você vai ver menos a força do malfight nesse sentido mas ele continua fazendo tudo que ele estava fazendo no mid late game igual vai ser um campeão difícil de matar a situação é um ADC de dois itens contra o malfight cara é aterrorizador aterrorizador coloca da fila aí de ADC cai contra o malfight pra você ver você vai entender se ele sair da lane e te encontrar na curva não tem o que você fazer você vai só chorar muito difícil talvez apareça e não vai sair como um pique do top garantidaço mas que nem eu falei isso aqui afeta mais as builds onde você opava o W como primeira ou segunda skill contra campeões de corpo a corpo o Dani Dali eu tenho muitas dúvidas eu tenho muitas dúvidas desse buff aqui porque quando eu vi pela primeira vez eu achei que ele era placebo também se você avaliar a Dani Dali hoje em dia ela está com um ratio ok é um campeão que necessariamente tem build pra ela não é uma questão de item mas é uma questão de como o meta funciona a Dani Dali é um campeão que tem como a ideia você acelerar o jogo pros dois lados você acelera farmando muito rápido e acelera invadindo o adversário atrapalhando ele gankando etc e tal você vai fazer acontecer no jogo e vai ser quem vai dominar o começo do jogo então quatro de armadura não vai acelerar o seu clear mas vai te ajudar pelo menos a lutar com o cara é tem uma chance disso aqui ser algo que vai realmente revolucionar a Dani Dali em algumas matchups tipo contra ele sim contra Jarvan mas eu não sei não velho muita gente falou que nossa a Dani Dali vai ser pique urbano próximo patch com esse buff não sei não eu acho que isso aqui é muito mais relevante para a Dani Dali top que já estavam jogando ai a Dani Dali top sim lembrando que a resistência base ela é muito importante para a troca early porque ela reduz muito a porcentagem de dano que você toma mas assim para a Dani Dali top que vai trocar com o cara sem parar na Laning phase aí sim já estavam experimentando com a Dani top aí na Coreia então não sei mas provavelmente é bem pouco esse buff também bem pouco efeito outro dos buffs que eu inicialmente não julguei que era tão relevante mas talvez seja é o da pop assim também não acho que é o suficiente para fazer a pop ser jogada mas 1% de dano no Q é relevante porque é porcentagem de vida do cara então é é mas cara não acho que isso aqui viabiliza pop jungle não acho que isso aqui viabiliza pop top viabiliza tipo nesse sentido assim de nossa por causa desse buff vale a pena jogar com esse campeão tem spot para a pop no jogo tem jogos que a pop é boa contra os campeões que estão presentes ainda existe isso no meta atual o W dela faz acontecer contra certas composições mas ainda assim eu não vejo justificativa para jogar nem de pop top nem de pop jungle praticamente não vejo justificativa só se o jogo for realmente counterpeak da partida você vê vários dashes e vê que é bom nesse sentido eu não vejo que isso aqui esse buff justifica agora a pop como counterpeak de uma composição inteira ela é totalmente jogável top jungle suporte para fazer acontecer porque se você parar para pensar é muito pouco dano que você ganha por mil de vida do cara você vai ganhar 10 de dano é isso? não é muito pouco ele vai ganhar 2% de resistência que tudo bem é dobrado quando ela está low ainda assim não é o suficiente eu entendo eu entendo as situações não dá para jogar com campeão mas não você vai ganhar tipo você vai ganhar 1% de dano de 100 de vida você vai ganhar 1 mil você vai ganhar 10 é isso não vai ser muito dano uma coisa do Rakan tipo 2 de armadura e ponto 2 de crescimento de vida do Rakan o pessoal não vai deixar jogar de Rakan não rapaziada o Rakan funciona muito bem com a Zaya os dois campeões tem muita sinergia a Zaya está muito forte ainda independente de nerf e 2 de armadura não vai te salvar o Rakan é sobreentrar e sair na hora certa não vão ser 2 de armadura que vão fazer que você vai matar o Rakan mais rápido acho que não muito pouco também vocês vão ver bastante Rakan no MSI muito mesmo esse campeão vai aparecer bastante 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 aqui vem talvez a maior mudança do patch acho que de tudo que eu li até aqui daqui pra baixo vem as maiores mudanças pra começar o Cosmic Drive que é o ímpeto cósmico ele é um campeão que ele já era é um item que na verdade que já era útil a alguns campeões já era interessante em alguns campeões eu lembro que a primeira vez que eu vi esse item realmente ser útil foi no Ivern quando eu tava jogando de Ivern que tinha alguns Mono Iverns que ruxavam o item pra aproveitar todo o kit do Ivern e tinha muita sinergia de fato mas muito recentemente eu tenho visto ele nas builds do Victor Mid a gente vai ver alguns aqui competitivos você vai ver alguns Victors com o Cosmic Drive na build assim pra você justificar um Cosmic Drive na sua build um ímpeto cósmico na sua build de Victor ou do que quer que seja principalmente se você for um campeão tipo o Victor que é full AP mesmo campeão que aqui de novo né a build do Envy um campeão que vai explodir os adversários provavelmente ele vai ter que ser seu segundo item seu segundo ou seu terceiro item né isso hoje em dia tá com calma antes de ver as mudanças então outros campeões até usam e alguns usam como quinto ou sexto item também essa build do Victor específico se você faz cedo mas independente da build de Victor independente do que for era um item que não tava assim era um item ruim eu gostava de fazer de Lelia eu gostava de fazer de Silas Late Game tá ali às vezes vinha ali como quarto quinto item mas não era um item que que era assim oh meu Deus tem que fazer então vamos ver se a mudança vai ajudar esse item a funcionar melhor porque antigamente a ideia dele era ele foi melhorado na realidade ele tinha já sido buffado pra que você ganhasse mas ele trabalhava com aceleração de habilidade né vamos ver como é que vai estar aqui agora poder de habilidade 90 a 100 aumentaram o 10 de AP do item e agora a passiva dele é causar dano a um campeão excluindo dano por tempo de dot né ah tinha o Didi em Pinto Cosmo também que era bem legal é verdade bem lembrado gera um stack de 2.5% de move speed a cada 1.5 segundos pelos próximos 5 segundos até 4 stacks ou seja você causou dano no adversário você vai começar a gerar esse stack então a cada 1.5 segundos você vai gerar um stack durante os próximos 5 segundos até 4 stacks então cada stack te dá 2.5 de velocidade de movimento quando você bate 4 stacks você ganha um adicional de 10% de velocidade de movimento e causar dano dá refresh no efeito aí ele deixa uma nota aqui você só precisa de causar dano uma vez para começar a destacar os stacks e depois você precisa de bater de novo para destacar ele full você não precisa de bater no alvo 4 vezes a intenção aqui é que apenas uma spell não está totalmente a passiva e sim duas então vamos lá você bateu uma vez ele começa a destacar mas você precisa de bater a segunda vez para segurar o buff essa é a ideia vamos comparar com o antigo o antigo ele estava assim depois de causar dano e um campeão com 3 danos separados dentro de 3 segundos você ganha 20% de bônus movimento speed que decai a 10% depois de 2 segundos e 40% de ability power até sair de combate e o mais antigo que era o que eu falava da aceleração de habilidade que é se você tiver pelo menos 60% de poder de habilidade você ganhava 20% de haste e 20% de bônus movimento speed então vamos lá como funcionava esse item antes você tinha que causar dano num campeão com 3 coisas em 3 segundos para ganhar velocidade de movimento e ability power agora você precisa de causar dano uma vez e uma próxima para dar refresh no adversário e ele tem inatamente 10 a mais de ability power porém ele não proca os 40 de AP da passiva direta então vamos lá foi melhor ou foi pior essa mudança depende do campeão que você está porque por exemplo o item antigamente ele se tornava muito mais eficiente em questão de de gold por causa do AP extra agora ele se torna muito eficiente em gold sim por causa da move speed e teoricamente ele é mais fácil de ativar antes para você poder ativar este item você tinha que ter um campeão que conseguisse usar essas habilidades ou do ataques diferentes de uma janela pequena como era o caso do Victor ele conseguia ativar facilmente tudo o que você fazia no cosmic drive praticamente qualquer campeão agora vai conseguir ativar isso com facilidade porque você só precisa acertar um spell no cara de cara e depois uma outra daqui a 5 segundos para manter o buff ativo uma vez a cada 5 segundos quem que se beneficia disso então Cassiopeia Rise Victor todo campeão Orianna praticamente todo campeão que vai acertar uma skill de Kaetal vai acertar uma skill da Chase vai querer usar esse item a questão toda é quando que você vai buildar esse item porque para muitas builds de mago você já tem a build meio que setadinha sabe você não vai abrir mão de um rabadon ou de um void staff na situação que você faz para poder encaixar esse item eu realmente não sei para ser bem sincero eu não sei como que as pessoas vão encaixar esse item em build se vai dar tempo para o MSI de descobrirem onde que ele vai funcionar então eu realmente não sei rapaziada a gente vai ter que descobrir junto durante o MSI eu chutaria que esse item vai ser usado por poucos campeões e vai ser o segundo ou terceiro item de build mas isso é apenas um chute amigável não tem como ter certeza porque de novo é um item que tem bons status então talvez um item pós-mítico interessante pós-mítico antes do seu void staff barra abadon porque está mais fácil de procar mas vamos descobrir juntos alguns campeões claramente te beneficiam muito disso tipo lilia lilia é um que se beneficia loucamente desse item mas já usava antes então a maioria que já usava antes vai continuar querendo usar isso aqui vai abrir mais o horizonte para esses campeões então vamos descobrir o clash vai rolar ali continuando esse final de semana com a copa targon essa aqui é legal essa aqui é bem legal que agora você pode reportar no match history então vamos supor que você do nada clicou muito rápido ali no final e não conseguiu reportar aquele indivíduo a que sei lá você caiu contra e que zaralhou o seu jogo muitas vezes você vai clicar rápido duas vezes rápido para ir para a próxima partida e você tinha que abrir um ticket para reportar o cara e tal agora você abre o seu match history e clica ali e reporta eu fico feliz por um lado porque isso aqui é uma funcionalidade que funciona bastante mas ainda assim eu tenho medo disso aqui abrir algum tipo de exploit para as pessoas querendo dar mass report de novo então vamos descobrir isso aqui essa coisa tão básica vai continuar funcionando em breve eu tenho só medo do que o pessoal pode abusar de funcionalidades assim mas tá legal tá show tá show mudança positiva agora a gente tem uma aba de desafios mais bonitinha que vai sair do beta parece que saiu do beta os desafios já agora a gente tem uma abinha legal show rotação da loja mítica que a gente vai entrar agora tanto a True Damage Senna quanto o Nightbringer Crying prestígio e vai ter o chroma da Riven para todos os mono Riven da Nightbringer e tanto o Fizz quanto o Pantheon sai da loja os prestígio alguns bug fixes mas tem um bug fix em específico que eu acho que é bem legal da gente comentar que é que o milho algumas vezes causaria os jogos a darem crash se ele tivesse contra Ari Viego ou Silas eu tomei isso no primeiro dia de milho tá que o meu jogo fechou tem na live não sei se eu vou conseguir achar pra mostrar depois assim tem coisas que não te surpreendem mais quando eu leio Viego e Silas vamos lá Viego e Silas Viego vira pessoa Silas rouba a ultimate da pessoa o que que a Ari tem a ver só porque a Ari tomou um rework visual recente né mas ela tem a ver com o milho inclusive é aqui a gente vê o porquê que o milho não tava habilitado nas regiões major pro playoff né não só por isso mas a gente vai chegar porque com certeza ele não seria habilitado com esse bug aqui ele não não tem como um champion ir competitivo com esse bug não tem como ir é impossível ele correr o risco de uma partida crashar entendeu inclusive uma curiosidade pra quem não não tá ligado não vai ter milho no messiah eu não sabia disso na verdade eu tinha lido mas eu não lembrava eu não sabia disso mas se um campeão ele não foi habilitado pras suas ligas major durante o playoff dessas respectivas ligas pras ligas major do long ele não pode estar disponível no próximo campeonato internacional isso é uma regra de uns 3 pra 4 anos pra trás então como o milho não tava disponível nos playoffs ele não vai estar disponível no messiah e a yumi também não estava disponível no playoff em todos esses pets em todas essas regiões né então não tem yumi também no messiah no caso da yumi ninguém vai reclamar tá no caso do milho eu acho que mata um pouco o hype do campeão né é meio esquisito eu acho que a raid tem que pensar sobre essa regra aí mas ao mesmo tempo você não queria ver nenhum jogo crashando né então acho que as coisas fazem sentido até certo ponto tem alguns interessantes aqui mais alguns interessantes arrumado um bug onde o R do Draven executava mesmo passando por escudos tipo o R da CV ok arrumado um bug onde a Kaiser poderia algumas vezes usar o R dela pra escapar do reino do Mordekaiser hype hype e alguns bug fixes de skin que eles eram principalmente do Jarvan né e eles tiraram finalmente um dos bugs mais interessantes do Jarvan de todos os tempos que é a animação da bandeira que não existia no E dele isso era um dos bagulhos que fazia a skin do Jarvan ser a melhor sem sombra de dúvida a fanatic Jarvan porque quando você dava o E dela você não tinha animação você tinha metade da animação da bandeira tinha só da bandeira chegando não da bandeira subindo então o adversário tinha menos tempo de reação visualmente a isso então eles consertaram três skins do Jarvan especificamente essa aí e falando em skin do Jarvan justamente porque tem skin do Jarvan a caminho é uma skin bonitinha não acho que é assim é bonitinha os cromas são bonitinhos todo mundo sabe que verdadeira estrela é o Renekton isso que é uma skin olha só hoje em dia sai skin tudo cheio de chroma cara assim splash vamos dizer que splash art splash art vende tá olha que lacoste vistoso pô e parece que ele vai te dar IK parece que ele vai te dar IK a da vende também mas eu não jogo de vende não gosto e nasus pelo amor de deus e esse foi patch notes 13.8 muito obrigado a vocês que assistiram aqui espero que vocês tenham gostado e bora pro MSI bora ver o que vai acontecer nesse campeonato porque de meta competitiva mudou muito pouco arte da vida eu acho E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí